Fica abrigado o jogo, fez a finta o Rafael Vinícius, tem a possibilidade, defesa, conseguiu finalizar muito bem, mas levou perigo ali o chute do Claudinho, quase, mas tem o William Mineiro, tem o Luizão, cruzamento, no meio da área, o desvio! Gol! Para cabecear, para o fundo da rede do goleirão Levy, para o jogo seguir, jogo que segue aqui no Abreuzão, o equipe do Marília ainda tem a bola, Rafael Macena, o chute! Bom, Lucas e você vai vendo na repetição, Rafael Macena, pegou, Rafael Macena, Lucas Santos, lançamento, bom passe, Anderson Brito vai entrar na área! Levy fez uma boa defesa, você vê na repetição, o lançamento para o Anderson Brito, ele acabou finalizando, tem a opção do camisa número 8, faz o desvio, Luqueta, finalização, Felipe Garça! Uma defesa, você vê a batida de fora da área do Luqueta, defesa, fala, Anderson Brito, linda jogada, tem a possibilidade, o chute na trave! De fundo, mais uma vez, você vendo o Anderson Brito, lindo drible, a finalização, vai sobrar com o jogador do Marília, Anderson Brito, levantamento, Rafael Macena! Gol! Gol! Funda rodada, sobe livre, livre, para empurrar, não tem impedimento, o Alisson Bahia, entrada da área, o chute, passa a terra! Comário, camisa 8, para a entrada do camisa 5, o Rafael Rappmann. Michel Borges, vai para a cobrança, bateu! Gol! Marília, vence com propriedade a equipe do Desportivo Brasil, João!